Vem comigo, né? Vamos a mais um vídeo aqui, estamos resolvendo toda a prova do Colégio Militar Tiradentes 1, lá da Vila Palmeira, em São Luís do Baranhão, tá? Essa prova aqui é para quem vai fazer o sexto ano, está resolvendo toda ela para você aprender, tá? Então, é uma questão de adição essa daqui, tá bom? Lembrando a você, temos aí uma preparação de quatro dias de aula ao vivo com português e matemática, tá? Com professor, mentor particular disponível para você e também plataforma de desempenho e um monte de outra coisa legal para você chegar bem preparado para a prova, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exercício que diz que uma mulher, né? Em certo dia, né? Dona Marta e sua família, eles foram ao restaurante e ela pediu tudo isso que está aqui nesse quadradinho aqui, ó. Deixa ele um pouquinho maior, para você observar, né? Ó, vem aqui em cima da minha cabeça aqui, ó. Duas picanhas, R$34,00, uma lasanha doce, comeram tudo isso aqui. Aí ela pagou uma nota de R$100,00, ó, e ele quer saber quanto foi o troco para ela. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos anotar isso aí para somar, né? Então, foi R$34,00 mais de R$12,00. Isso aqui, quando você estiver na sua prova, faça com bastante calma, tá bom? Bota assim, bem devagarzinho. Bota um 8, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, ó. R$14,00. Se você não tiver segurança para fazer assim, como eu estou fazendo tudo junto, coloque também aí R$2,00, né? R$3,00, escolha, vai fazendo por pedacinho. Mas eu vou fazer tudo junto, vai ser legal. Olha aí, ó, vamos pegar o 4 com o 2, vai dar 8, com o 8, 16, ó. Vou fazer uma setinha para você ver também, ó. 4 mais 2 é 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 4 dá 20. E 20 mais 6 dá 26, ó. 6 e a dezena sobe, tá vendo? Lá para cima. Então, dá para guardar na cabeça, né? A menina tem esse cabeção aí, não usa para memorizar as coisas, não é possível, hein, guerreiro? Vamos embora. Então, aqui deu 6. Agora, vamos usar o outro lá, né? 2 mais 3 dá 5, 6, 7, 8. Então, a resposta aqui foi 86. Isso aqui é o valor gasto, tá bom? Isso aqui foi o que gastou. Agora, quanto foi que sobrou, né? É o valor gasto. Quanto que sobrou? Ora, sobrou para ela, se ela pagou com uma nota de 100, sobrou 100 menos o que gastou, né? 86, né, meu filho? Eu escrevi 68 e burro, eu sou, dá zero para mim, né? 86, meu irmãozinho. Quando a gente faz essa subtração, a resposta é 14. Mas, para a nossa tristeza, não tem 14 nas alternativas. Por isso, esse exercício foi anulado pela banca, tá bom? Às vezes, pode acontecer de uma questão, ela vir anulada. Aí, você tem que entrar com recurso, né? Existe um prazo, depois que a prova acontece, para que você entre com recurso, já que não tinha resposta no exercício, tá bom? Gostou do vídeo? Então, show de bola demais. Tamo junto, não esqueça que Deus ajuda quem muito estuda, viu? Tchau, tchau.